Meu nome é Favela, agora eu tô dizendo pra você, ata! Diretamente do campo do Jardim das Palmeiras, jogo entre as escolinhas do Barnabés e Escolinha do Jardim. Tá tendo esse encontro aqui entre os... vamos falar perna de pau? Não, o que que ele fala? Vereador Léo e Maurão aí. Léo, como que é? Depois daquele incentivo que você deu pro Brunão aí, a gente vê esse campo desse jeito, hein? Igual eu tava conversando com o meu amigão aqui, Mauro, é gratificante, né, é muito legal isso aí, não tem nem o que falar, você vê a alegria das crianças, proporcionar um saldo diferente aí, não custa nada, agradecer também a realeza aí, a gente vai nada aí que sempre tá sendo parceiro dos homens e das crianças. Certo. O papel da prefeitura aí, mas é muito gostoso vir aqui, bater um papo, pegar orientações com esse cara aqui, que é um titã, é um mestre na área aí, e é sempre um prazer falar com ele, bater papo, tirar ideias. Távamos aqui discutindo como eram antigamente os campeonatos, os árbitros, o trabalho que ele fez no município, o Maurão aqui é fora de cérebro, então é gostoso. É sério, Maurão, é um prazer estar falando com você, sabe disso, né, sabe o respeito que o jornal Agora É Sério tem por você, toda a cidade, a gente sabe que toda a cidade gostaria de ter você novamente envolvido no esporte, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade e pelo seu caráter, então fica à vontade pra falar aí sobre esse encontro aqui das escolinhas. Olha, Guto, eu tenho um filho, né, que participa da escolinha do Barnabé, com o Marcos, então sempre que eu posso eu tô muito presente, e trazendo o nosso apoio, trazendo o nosso incentivo aqui pra essa garotada. A recíproca é verdadeira com relação a vocês, o aqui e agora é realmente fantástico, tá presente com o Léo, que a gente é parceiro há muito e muito tempo, com a amizade aí que vem perdurando, e agora ele como vereador, que deixou a gente muito feliz, sabe que ele vai fazer um trabalho consistente, já está fazendo, e apoiar essa garotada aí, tirando ela de droga, de má companhia, trazendo ela pro campo de jogo, realmente é fantástico. A gente só tem a agradecer aí o trabalho que ele vem fazendo, e esse incentivo que ele tá dando pras escolinhas. Tá certo então, gente, muito obrigado pelas palavras e um bom dia. Valeu, Guto. Valeu, Guto. Obrigado. Obrigado.